Há quase 30 anos, a Dia Sinfônica Brasil emociona o público, unindo o clássico, o erudito e o popular de forma única no mundo. Hoje, no palco da Sala São Paulo, não será diferente. Olá! A apresentação dessa noite está marcada pelo emocionante reencontro de grandes nomes da música brasileira. Após 18 anos, o arranjador, pianista, regente e compositor Nelson Aires está de volta à orquestra para uma apresentação mais do que especial. Para completar, outro grande retorno é da solista Mônica Salmasso, que se apresentou ao lado da orquestra e do próprio Nelson pela primeira vez em 1995. Agora, direto da Sala São Paulo, acompanha esse grande encontro da música, da cultura e da Dia Sinfônica Brasil. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ameba, só a bailarina Que não tem E não tem coceira Verruga nem frieira Nem falta de maneira Ela não tem Futucando bem Todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem Um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encardida Nem dente com comida Nem casca de ferida Ela não tem Não tem pra ninguém Todo mundo tem remela Quando acorda seis da matina Tem escarlatina Ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente Medo de cair, gente Medo de vertigem Quem não tem Confessando bem Todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem Um primeiro namorado Só a bailarina que não pode Suja atrás da orelha Bigode de groselha Calcinha um pouco velha Ela não tem O padre também Pode até ficar vermelho Se o vento levanta Se o vento levanta Batindo Reparando bem Todo mundo tem Penteio Só a bailarina que não tem Sala sem mobília Goteira na vasilha Problema na família Quem não tem Procurando bem Todo mundo tem pereba Marca de bexigo Por vacina E tem piriri Tem lombriga Tem ameba Só a bailarina que não tem Aplausos 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 Você tem que dar, tem que dar o que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim Eu lhe mando outra explicando tim-tim por tim-tim Você tem que devolver o que era meu bem-meu Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar Morreu o rei, salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Você tem que dar, tem que dar o que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim Eu lhe mando outra explicando tim-tim por tim-tim Você tem que devolver o que era meu bem-meu Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar Morreu o rei, salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Eu lhe mando outro em seu lugar A próxima música eu fico um pouco nervosa porque o compositor está presente não só está presente, como está logo aqui, logo aqui do meu lado, tem um disco e um DVD chamado Alma Lírica Brasileira, que somos eu, o Nelson Aires e o Teco Cardoso. Quando a gente começou a fazer o primeiro ensaio que a gente fez para montar esse repertório, numa hora do café, o Nelson sentou no piano e tocou essa música que a gente vai fazer agora. E aí eu e o Teco, a gente falou, nossa, que coisa mais linda, Nelson, é nova. Eu falei, é, não, é, é minha, é minha. Eu falei, não, nossa, mas você fez assim, não sei, eu tenho um tempão. E essa letra tão linda, eu fiz também. Nossa, mas não, não sei, nem sei porque eu lembrei disso agora e tal, estava lá no baú, sei lá, deu vontade. A gente, poxa, Nelson, mas assim, é, é, música muito antiga. Eu pensei assim, meu Deus do céu, mas que criança prodígio, um cara tão novo, tendo feito há tanto tempo assim, uma coisa tão linda que nem essa música. Fiquei muito impressionada, sabe, essa coisa assim, tipo Mozart, esse negócio assim, meio prodígio, incrível, fiquei impressionada. É uma música realmente muito, muito linda do Nelson Aires. É uma música muito, muito linda do Nelson Aires. A solidão, um bar, a noite quente, o tédio sufocante, um gesto descuidado, a frase inconsequente, um riso provocante. No rosto, um desafio, olhar macio e imprudente, Seu jeito de criança entrando em minha vida imperiosamente. O anseio arrebatado, torturante, o corpo impaciente, A boca incendiada, o seio palpitante, o beijo incandescente, O coração descopassado, suplicante, o fogo atendo furiosamente, E o gosto inebriante, de um desejo urgente e devastador. A entrega obediante, sem cuidado, o ardor dilacente, A alma adolescente, o abraço alucinado, um grito triunfante, O louco desvairir, a paz chegando de repente, E o pulso latejante da paixão febril, Cravada no meu ventre, por fim a despedida e o vazio, Doendo persistente, me vi por toda a vida, Num silêncio frio, a te lembrar ausente, E ainda que essa noite esteja tão distante, A dor me faz lembrar inutilmente, Que fui por um instante, tua para sempre, Amor. 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 Obrigado. A gente faz hora, faz fila Na vila do meio-dia Pra ver Maria A gente almoça e só se coça E se roça e só se vicia A porta dela não tem tramela A janela sem gelosia Nem desconfia Ai, a primeira festa A primeira fresta O primeiro amor Na hora certa A casa aberta O pijama aberto A família Armadinha A mesa posta de peixe Deixa o cheirinho da sua filha Ela vive parada No sucesso do rádio de pia Que maravilha Ai, o primeiro copo O primeiro corpo O primeiro amor Vê passarela Como dança, balança, avança e recua A gente flua A roupa suja da cuja Se lava no meio da rua Disco, dourada, dada, dada, nada Grada, dada, seminua E continua Ai, a primeira cama O primeiro drama O primeiro amor Música A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a gente vai fazer uma música que é do Ernesto Nazaré, um choro bastante conhecido e que eu não sabia, soube, agora já faz um tempinho, mas eu não sabia, fiquei muitos anos sem saber. É uma letra do Vinícius de Moraes, que eu achava que já tinha nascido com a música e veio muito depois. Para isto, nosso maestro foi Alpiana. E a gente vai contar aqui com a deliciosa, maravilhosa parceria do nosso querido Daniel Alain. A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu pudesse recordar e ser criança Se eu pudesse me louvar a minha esperança Se eu pudesse me lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais Ai, quem me deram o meu chorinho Tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia pelo ouvido Ele fazer tanto chorar nem me lembra Tanto, tanto, todo o encontro de uma passada Era bom, era triste, era bom, igualzinho ao chorinho Chamadoria Ele era, ele era, ele era, ele era, ele era, ele era Aplausos 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 Vivia a te buscar Porque pensando em ti Corria contra o tempo Eu descartava os dias em que não te vi Como de um filme ação que não valeu Rodava as horas pra trás Roubava um pouquinho E ajeitava o meu caminho pra gostar do tempo Subia na montanha Não há muito um corpo, mas um sentimento Eu surpreendia o sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer Que pela porta de trás Da casa vazia Eu ingressaria E te veria Confusa por mim Chegando a são mil dias antes de te conhecer Chegando a são mil dias antes de te conhecer Que pela waar Cidade de元 Deu Subia na montanha Não comando um corpo, mas um sentimento Eu surpreendia o sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer E pela porta de trás da casa vazia Eu me ingressaria e te veria Confusa por mim Chegando assim Mil dias antes de te conhecer Eu me ingressaria e te veria Eu me ingressaria e te veria Eu me ingressaria e te veria É bom, é bravo, é o frevo, o diabo no corpo Corpo, corpo, para, mas não Corro no rabo de qualquer cristão Solta o frevo, o diabo e a Deus procissão Pelo sinal da Santa Cruz com demônio No dia da patrueira Não tem Romeira, tem São Morena Não tem novenas No diabo a gente é feliz Não tem sermão, tem não Tem orquestra E cana e briga e fogo e festa na matriz É o barro, eu pego na garganta Olha a ginga da santa Devagar quando Meu corpo já não sabe o que faz Satanás Diz para parar que eu não posso mais Diz para parar que eu não posso mais Faz o diabo, hoje é que me acaba o meu irmão Diz para parar que eu não posso mais Diz para parar que eu não posso mais Faz o diabo, hoje é que me acaba o meu irmão É bom, é bravo, é o frevo, o diabo no corpo Torno o corpo, para mas não Como no rabo de qualquer cristão Solta o frevo, o diabo e a Deus procissão Pelo sinal da Santa Cruz com demônio No dia da patrueira Não tem Romeira, tem São Morena Não tem novenas No diabo a gente é feliz Não tem sermão, tem não Tem orquestra E cana e briga e fogo e festa na matriz É o barro, é o berro na garganta Olha a ginga da santa Devagar quando Meu corpo já não sabe o que faz Satanás Diz para parar que eu não posso mais Diz para parar que eu não posso mais Faz o diabo, hoje é que me acaba o meu irmão Diz para parar que eu não posso mais Diz para parar que eu não posso mais Faz o diabo, hoje é que me acaba o meu irmão Diz para parar que eu não posso mais E está chegando aquele momento trágico, vocês sabem. E nós dois, particularmente, agradecemos a extrema musicalidade, competência, garra e a diversão que é tocar com a Orquestra Já Sinfônica do Estado de São Paulo. Aplausos 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 É luxo só Tenho não sei o que que faz A confusão O que ela não tem, meu Deus É compaixão, é da mulata, bamba Olha, essa mulata quando dança É luxo só Quando todo o seu corpo se imbalança É luxo só Porém, seu coração quando se agita E palpita mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Desce com as cadeiras mulata Seu requebrado me maltrata Olha, essa mulata quando dança É luxo só Quando todo o seu corpo se imbalança É luxo só Tem um não sei o que que faz É confusão, é confusão Mas ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras mulata Seu requebrado me maltrata Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra lá, cai pra lá, cai pra lá Eta samba, cai pra lá, cai pra lá, cai pra cá Seu requebrado me maltrata Se inscreva no canal. Aplausos. 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 E se um arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida E se um arcanjo passar o chapéu E se um arcanjo passar o chapéu Tivemos ainda a oportunidade de escutar composições de Edu Lobo, Chico Buarque e do próprio Nelson A gente fica por aqui E esperamos você para o nosso próximo encontro Até lá!